Olá, tudo bem com você? Estamos aqui para mais um Despertar Quântico, aqui no IGTV e no YouTube. É um programa semanal onde eu faço reflexões sobre frases, insights que eu tenho, e eu interpreto essas frases levando conteúdos de empoderamento, levando conteúdos que possibilitam você buscar dentro de você as soluções que você precisa em todas as áreas da sua vida. Dentro dessa perspectiva quântica da vida, as possibilidades são ilimitadas. A questão é que nós estamos em busca de sintonizar, entrar em sintonia com essas possibilidades. Por isso o Despertar de hoje vai ser diferente. Antes de ler a frase, eu vou fazer uma pequena meditação com você, para que você possa diminuir o ruído, as conversas internas e acessar esse campo de potencialidades, o chamado vazio quântico, o campo de ponto zero, onde as possibilidades estão disponíveis. 24 horas para a gente, a questão é acessar. Então eu peço a você que feche os olhos e apenas respire lento e profundamente, coloque a sua mão no coração, pode ser as duas mãos, e mantém a sua respiração lenta, profunda e tranquila, deixando que o fluxo da respiração, produzindo o relaxamento necessário no seu corpo, para que nesse estado de tranquilidade, você encontre o alinhamento com o seu eixo, busque o alinhamento com o seu eixo do propósito da sua missão de vida, deixe que a sua respiração leve a energia, na medida certa, para nutrir as suas células, para nutrir o seu corpo, para nutrir o seu cérebro, e ativar dentro de você, a inteligência inata que reside dentro do seu corpo. E nessa respiração lenta, profunda e tranquila, você direciona a energia para o seu coração, imagina se respirando através do seu coração, e deixa que a partir do seu coração, uma luz se expanda, uma luz curativa, que leva a energia de paz, de tranquilidade, de harmonia, fazendo com que o seu corpo opere no estado de consciência, de forma que você possa acessar as novas possibilidades, as infinitas possibilidades que existem dentro de você. E mantendo essa respiração tranquila, serena, profunda, aos pouquinhos, abra os olhos, para que a gente faça a reflexão de hoje. Então, isso é apenas um pequeno exemplo, um pouco, mais de dois minutos, ficamos aqui num estado de uma meditação guiada, para você perceber como é possível a gente mudar o nosso estado em pouco tempo. No Despertar Prêmio, se você quiser nos acompanhar no Despertar Prêmio, você vai ter todos os dias uma reflexão, e também nós temos uma aula por mês, uma aula por mês, onde eu falo exatamente, onde eu faço uma meditação e ter o dúvida das pessoas que estão nessa busca de empoderamento, dessa busca de ter uma vida conectada ao seu propósito. Vamos para a reflexão de hoje. A medida do seu sucesso é a exata medida do quanto conseguiu vencer dentro de si as negatividades que roubam a tua energia e que te fazem refém de diálogos internos inúteis. Vença primeiro a si mesmo se quer vencer na vida. Então, o objetivo de ter feito essa meditação agora com você é você perceber essa necessidade da gente se vencer. se vencer como assim? Se vencer porque nós temos muitas coisas negativas dentro da gente. Tem uma parábola dos índios americanos que diz que um jovem chega para um ancião e perguntando para ele sobre a questão da verdade, como é que ele descobre a verdade, ele diz, olha meu filho, dentro de você tem dois lobos, que são ferozes e brigam entre si. Então, um é o lobo do bem, é o lobo que está voltado para as virtudes da vida, para aquelas coisas boas. E o outro é aquele que está voltado só para as negatividades, para os problemas, para as aflições da vida. E aí o jovem pergunta, e quem é que vai vencer? Isso é aquele que você mais nutrir. Então, a nossa vida é mais ou menos assim. Todo dia a gente tem que estar buscando uma nutrição, todo dia a gente tem que estar se empoderando, se fortalecendo nesse campo da autoconsciência para que a nossa vida faça sentido para que a gente se fortaleça. A meditação é um aliado, uma aliada nesse processo, porque o que é que faz a meditação? Nada mais é do que uma técnica associada a uma respiração consciente, onde você vai ficar mais tempo no aqui, no agora, no presente, nem no passado, nem no futuro. E aí, nesse estado, você, do ponto de vista quântico, você é mais onda. Onda significa que você é mais possibilidade, você é mais energia, você pode se conectar, você pode acessar novas possibilidades a partir daí. E aí, nesse estado favorável, onde você está no presente, você, o seu córtex frontal, essa região do cérebro aqui, ele vai coordenar uma mudança, uma mudança em todas as áreas do seu cérebro, de forma que você possa se conectar a novas possibilidades e acessar essas novas possibilidades. Primeiro, dentro da gente. Nós precisamos vivenciar dentro da gente. vivenciar dentro da gente, nós abrimos as portas para que isso se manifeste no nosso mundo físico, no nosso mundo material. Então, Despertar de hoje foi um misto de meditação, com essa dica, para que você possa se fortalecer cada vez mais. Querendo nos acompanhar no Despertar Prêmio, será um prazer ter você todos os dias. De qualquer forma, nós estamos aqui todas as sextas-feiras, nós estamos aqui no YouTube, no IGTV, trazendo uma mensagem de fortalecimento, de empoderamento para que você se conecte à sua sabedoria interior. Desperte-se. Amanhã não, na próxima semana teremos uma nova reflexão para você. Um grande abraço e até lá. Tchau. Tchau.